Olá, boa tarde. Hoje vou falar sobre o diagrama de linhas e pontos. Se estabelece a comparação de duas ou mais variáveis mediante linhas. Se usa quando se deve mostrar a relação existente entre duas variáveis. Estes gráficos se empleam quando é necessário representar as tendências ou relações entre duas ou mais séries de dados. E estes são numerosos ou contínuos. Os gráficos de linhas podem cobrir períodos de minutos, horas, dias, semanas, meses ou anos. A gráfica de pontos é uma modificação da gráfica de barras. Consiste em linhas de pontos que apresentam as barras e terminam com um ponto grande. Diagrama de pizza. Os gráficos de pizza ou diagrama de pizza são gráficos que estão divididos em setores. Cada setor da pizza mostra o tamanho de uma parte da informação relacionada a uma porcentagem deles. Os gráficos de pizza normalmente se utilizam para mostrar os tamanhos relativos das partes de um total. Agora vou falar sobre o diagrama de barras. Um diagrama de barras, também conhecido como gráfica de barras ou colunas. Essa é uma forma de representar graficamente um conjunto de dados ou valores. E está conformado por barras retangulares de longitudes proporcionais aos valores representados. Os gráficos de.